Oi bebê Já faz tanto tempo que o meu quartinho já silenciou você Eu sei que demora, mas sei que uma hora seu coração vai entender Vários voluntários pegaram esse lugar Que um dia foi seu Sou uma passagem de ida sem volta Três minutinhos, seu jato decola, então para Qualquer um faz tudo por essa sentada Ai, ai, sou um probleminha que vicia sempre mais, mais Por não desistir porque gosta do meu Parará, parará, só deseja o meu Parará, parará, só pensa no meu Parará, parará, só deseja o meu Parará, parará, só pensa no meu Oi bebê Já faz tanto tempo que o meu quartinho já silenciou você Eu sei que demora, mas sei que uma hora seu coração vai entender Vários voluntários pegaram esse lugar Que um dia foi seu Sou uma passagem de ida sem volta Três minutinhos, seu jato decola, então para Qualquer um faz tudo por essa Ai, ai, ai Sou um probleminha que vicia sempre mais, mais Por não desistir porque gosta do meu Parará, parará, só deseja o meu Parará, 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 só pensa no meu Parará, parará, só deseja o meu Parará, parará, só pensa no meu Parará, parará, só deseja o meu Parará, parará, só pensa no meu O que é isso? O que é isso?